Boa tarde a todos. Vamos retomar a 39ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Peço ao secretário que enuncie o próximo processo. Item 3 da pauta, processo 48.500.005099.2018-69. Assunto, requerimento administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia SEA com vistas ao enquadramento na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC para o projeto de interligação de Humaitá no estado do Amazonas ao Sistema Interligado Nacional. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Retomando, boa tarde a todos. Um projeto igualmente o já tratado aqui nessa reunião também para a região do Amazonas pelo doutor Sandoval. Portaria 420, de 3 de agosto de 2016, do Ministério de Minas e Energia, designou a Amazonas Distribuição de Energia como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no estado do Amazonas, garantindo a continuidade do serviço. A resolução normativa 748, de 29 de novembro de 2016, que trata dos termos e das condições para as distribuidoras designadas prestarem serviço público de distribuição de energia elétrica, concede direito a essas empresas à subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC, para implantarem novas linhas de distribuição objetivando a interligação dos sistemas isolados. O Decreto 9047, de 10 de maio de 2017, chancela que os recursos subrogados poderão ser antecipados conforme regulação da ANEL às distribuidoras designadas. A Amazonas Distribuidora encaminhou à ANEL a carta CTA-PR-115, de 16 de agosto de 2018, submetendo à avaliação da ANEL os orçamentos detalhados das obras de interligação da localidade de Humaitá e pleiteando o reconhecimento integral dos custos apresentados, como estabelece o Decreto 9047, de 10 de maio de 2017. A designada enviou ainda a CTA-PR-108, de 16 de agosto de 2018, com as informações referentes ao plano de investimento da Amazonas de distribuição para o Humaitá, incluindo o cronograma físico e financeiro de implantação das instalações. A Superintendência de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão, SCT, elaborou nota técnica 650, de 27 de setembro de 2018, com a metodologia proposta para a validação dos custos de instalação de subtransmissão destinadas à interligação de sistemas isolados passíveis de subrogação dos benefícios do RAT e da CCC. A Superintendência de Regulação de Serviços da Geração, em sua nota técnica nº 110, de 9 de outubro de 2018, com a avaliação do enquadramento do pleito das designadas regras de subrogação da CCC das obras de interligação de Humaitá, o Sistema Interligado Nacional. Em 15 de outubro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Como a Procuradoria já se manifestou para os dois itens da pauta que contêm o mesmo assunto, vamos prosseguir para a fundamentação. A Resolução Normativa 748, de 29 de dezembro de 2016, estabelece que os recursos da CCC poderão ser reembolsados parceladamente em cronograma compatível com a execução físico-financeira do empreendimento. Nesse contexto, a Amazonas Energia solicitou o enquadramento das obras de interligação de Humaitá ao Sistema Interligado Nacional. Na tabela 1, a gente vê os valores para a questão das obras de interligação. A SCT, na nota técnica 650, de 18, avaliou os orçamentos apresentados pela Amazonas Energia, comparando com os dados de Banco de Preços e referência da ANEL, com estudos da empresa de pesquisa energética e com orçamento de outras empresas. A superintendência concluiu que o total de R$ 182.385.262,34 previstos para interligar o Humaitá podia ser acatado por ser razoável quando comparado com o orçamento oriundo do Banco de Preços. Recomendou, não obstante, que fosse exigida a licitação das obras para fins de montantes definidos a serem subrogados pela CCC, conforme exposto no Memorando nº 2013, de 27 de setembro de 2018, encaminhado à SRG. A SRG, na nota técnica 110 de 2018, ressaltou a importância da divulgação das condições do pagamento edital, resultando que a Resolução Normativa 748, de 2016, define a sessão em caráter irrevogável e irretratável dos créditos de reembolso da CCC, diretamente à empresa contratada para execução das obras. A superintendência frisou a obrigação de a designada entregar relatórios de acompanhamento à ANEL, com descrição das obras realizadas, notas fiscais comprobatórias dos gastos e relatório fotográfico, sob pena de suspensão dos pagamentos. Observou ainda que, após a entrada em operação comercial dos empreendimentos, a ANEL auditaria as obras executadas, confrontando o orçamento apresentado com o realizado, bem como o projeto aprovado com o implantado. É importante destacar que a CCC reembolsou 57,35 milhões Amazonas em 2017 para cobrir despesas de aquisição de óleo diesel que são utilizados no soprimento de energia de Humaitá. Nessas condições, o custo da interligação de 182 milhões seria recuperado em aproximadamente 39 meses de operação comercial. Diante do exposto, entende-se que as obras de interligação de Humaitá ao sistema interligado, listadas pela Amazonas Energia, podem ser enquadradas nas condições de subrogação do benefício da CCC, como estabelecido na resolução normativa 748 de 2016, no valor resultante da licitação dos empreendimentos, limitado a 182.385.262,34. Passo ao dispositivo. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.55099-2018-69, voto pela aprovação de resolução autorizativa, minuto anexo em favor da Amazonas Distribuidora de Energia S.A., autorizando o enquadramento da designada na subrogação dos benefícios de rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC, como definido na resolução normativa 748, de 29 de novembro de 2016, referente ao projeto de interligação de Humaitá ao sistema interligado nacional, no valor resultante da licitação dos empreendimentos, limitado a 182.385.262,34. É o voto. Em discussão. Aqui, senhores diretores, vale pontuar que essa usina, essa linha de transmissão, é a última de um trabalho de gestão que estamos fazendo, com a preocupação de redução da conta de energia. Então, nós já deliberamos projetos que já vão ter efeito imediato na conta em 2020, que é o de Itacotiara, o de Chumpiguaia e o de Machadinho, e efeitos a partir de 2021, que é o de Ponta do Abunã, o Humaitá, agora relatado pelo diretor Efaim, e Parentins, que já foi relatado anteriormente pelo diretor Sandoval. Então, esse grupo de obras é o que eu chamo de gestão das regras postas. Nós identificamos esses avanços e vamos eliminar a conta CCC e, com isso, contribuir para reduzir substancialmente o custo da política pública. A conjunção dos efeitos desses seis empreendimentos, em que parte deles já entram em 2020 e os outros três em 2021, contribui para uma redução na tarifa de 0,23%. É o que eu falei e volto a afirmar. São ações pequenas, isoladas, que, quando somadas uma a uma, a gente consegue um efeito representativo na redução da tarifa, na redução da política pública. A política pública, que em 2018 representa um custo de R$ 19,6 bilhões, dos quais R$ 13,7 bilhões estão sendo custeados pela tarifa de energia de todos os brasileiros. Só complementando, doutor André, dentro desse pacote, também com a entrada em 19, 2021, está fora Chupinguaia, Ponta do Abunã, está Vale do Jamari, a região de Campo Novo Buritiz, bem como a região de Machadinho, Teobroma, Vale do Anari, que também estão inclusos nessa subrogação lá do Estado de Rondônia. Ok, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar, em favor da Amazonas, distribuição e energia, a autorização de seu enquadramento na subrogação dos benefícios de rateio da conta CCC, como definido na resolução normativa 748-2016, referente ao projeto de UMAITÁ, no Sistema Interligado Nacional, no valor resultante da licitação de empreendimentos, limitado a R$ 182 milhões, aproximadamente. Próximo item. Item 5, processo. 48.500.00.23.08.2017.31. Assunto. Resultado da audiência pública nº 75-2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética, aprovados pela Resolução Normativa 556-2013. O diretor-relator era o ex-diretor Tiago de Barros Corrêa, o diretor com pedido de vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Na 24ª reunião pública ordinária da diretoria, do dia 10 de julho de 2018, usando a faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização ANEL 018, solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar a proposta do diretor-relator de ajuste dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética, da ANEL, no ponto específico que trazia a possibilidade de permitir o uso de recursos de eficiência energética aos consumidores livres conectados à rede básica, na modalidade de contrato por desempenho, desde que o ressarcimento do financiamento do Programa de Eficiência Energética seja integral e incida juros de 0,5% ao ano. Na ocasião da 24ª reunião pública ordinária, o diretor Tiago Barros Corrêa, relator da matéria, proferiu voto no sentido de aprovar a resolução normativa resultante da audiência pública 075, de 2017, a qual aprimora os procedimentos do Programa de Eficiência Energética aprovados pela resolução normativa 556, de 2013, que altera o submódulo 5.5, Pesquisa e Desenvolvimento P&D e Eficiência Energética, dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE. Adoto como relatório inicial o constante do voto proferido pelo eminente relator na reunião em questão, com o complemento de ações adicionais tomadas por esta relatoria, as quais descreverei a seguir. Durante a instrução de vistas ao processo, solicitei diligências adicionais à Procuradoria Federal da ANEL, e à Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética, a SPE. As áreas manifestaram-se, respectivamente, por meio da nota técnica 0211, de 2018, e parecer 428, de 2018, da SPE e da Procuradoria Federal da ANEL, respectivamente. Na 36ª reunião pública ordinária da diretoria, ocorrida no dia 2 de outubro, pautei o processo para solicitar prazo adicional de instrução de até três sessões deliberativas, que coincide com a data de hoje, é o relatório. Procuradoria. Bom, a Procuradoria, aqui é um voto visto, ela já tinha se pronunciado pela primeira vez que esse processo tinha sido apregoado, mas eu acho que aqui tem esse elemento novo que foi relatado aqui pelo diretor Sandoval, que foi a emissão do parecer 428, de 2018. Que, basicamente, a gente tinha um parecer anterior, que havia uma preocupação em relação a esse ponto específico que foi levantado, que motivou o pedido de vista em relação à possibilidade de consumidores livres que são conectados à rede básica, deles usufruírem esses recursos dos programas de eficiência energética. E a Procuradoria, no primeiro momento, havia entendido que não estava presente ali o princípio da comutatividade, então entendeu que não seria possível, mas esse entendimento foi revisto por meio desse parecer 428, de 2018, que, basicamente, se disse que não há uma vedação expressa, tanto na Lei 9991 quanto no Decreto 3867, para que esses consumidores livres façam uso dos recursos. E considerando também que esses recursos vão ser disponibilizados por meio do contrato e desempenho, então não é um fundo perdido, esse recurso retorna depois para o programa de eficiência energética, Então, a Procuradoria não vislumbrou nenhum óbvio jurídico para que fosse acatada essa recomendação nesse ato normativo que vai ser deliberado pela Diretoria. Bem, antes de ler a fundamentação, eu queria apenas me apegar a esse comentário do Procurador-Geral, é que, de fato, não há proibição legal para o uso desses recursos por meio de consumidores livres. Então, inicialmente, essa inovação trazida pelo diretor Tiago, à época, a minha discordância inicial foi, primeiro, com relação ao conceito, e que vai ser sanado ao longo da instrução aqui da leitura do meu voto, e também pela forma, porque essa inovação trazida pelo diretor Tiago, quando proferiu o seu voto, ela não havia sido objeto de audiência pública, foi uma proposta trazida de forma autônoma pelo relator. Essas foram as razões pelas quais eu pedi vistas do processo. Faz-se primais, dada a relevância do tema, contextualizar o Programa de Eficiência Energética, PE, instituído pela Lei 9.991, de 2000, e diversos outros aprimoramentos legais. O objetivo do PE consiste na promoção do uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia, por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. Busca-se, assim, maximizar os benefícios públicos da energia economizada e da demanda evitada, promovendo a transformação do mercado de eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais do uso da energia elétrica. Esclarece-se, por relevante, que o PE tem como foco de atuação o consumidor final. E, em razão disso, para se avaliar a efetividade do programa, é tomado como referência a tarifa paga pelo consumidor, reais por megawatt-hora, sem impostos. Com isso, obtém-se um valor mais próximo do custo marginal de expansão de toda a cadeia de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. No gráfico a seguir, é apresentada a comparação do custo histórico da energia economizada com o PE em relação às tarifas pagas dos consumidores de baixa tensão e alta tensão. Então, pelo gráfico a seguir, verifica-se claramente que é muito mais barato fazer eficiência energética quando comparamos o custo final ao consumidor de alta e baixa tensão, respectivamente. A tabela abaixo apresenta os custos do PE no período de 2008 a 2016 em comparação à tarifa média de energia da baixa e da média tensão sem impostos. Destaco que os dados são extraídos de relatórios finais, ou seja, são dados de projetos concluídos e que passaram por medição e verificação dos resultados. Historicamente, de 2008 a 2016, percebe-se que a média do custo da energia economizada é em torno de R$ 144,00 por megawatt-hora. Quando comparamos com a tarifa média de média tensão sem impostos, ela é praticamente o dobro do custo da energia economizada. E quando deslocamos para baixa tensão, esse custo é maior, é mais elevado ainda. A SPE informou ainda que os valores existentes hoje no PE, calculados a partir dos dados da movimentação do programa enviados pelas concessionárias de distribuição para o ano de 2017, são os seguintes. E aí eu me atendo aqui apenas ao último número, que é o saldo 2017 com Selic, R$ 1,8 bilhão. Esse é o valor hoje que encontra-se como saldo acumulado na conta de eficiência energética. Além da economia direta dos custos evitados a partir da implementação de projetos de eficiência energética, outro aspecto muito relevante associado a toda a cadeia de eficiência energética refere-se aos empregos diretos e indiretos gerados. Em levantamento feito em 2016 sobre o potencial de empregos para o setor de eficiência energética no Brasil, apurou-se que atualmente há entre 130 e 140 mil empregos diretos, sendo 11 mil postos diretamente envolvidos em atividades de eficiência energética. Nesse estudo, constatou-se que a produção estimada do setor de eficiência energética é da ordem de R$ 52 bilhões, com geração de 128 mil empregos diretos, impactando a economia com uma produção total estimada em R$ 100 bilhões. Esses empregos encontram-se distribuídos da seguinte forma, 76% na construção civil, 17% na indústria de serviços e comércio e 7% em solar térmico. Como uma das conclusões do levantamento, registra-se que o programa de eficiência energética da ANEL poderia ser um instrumento para organizar e coletar dados de projetos que permitam aprimorar os indicadores de empregos necessários e existentes no setor de eficiência energética no Brasil. As inovações trazidas na proposta de voto pelo diretor relator foram, tratavam do saldo acumulado dos recursos provenientes da aplicação da Selic, ou seja, foi abordado no voto do relator uma forma de atuar nesse saldo que encontra-se atualmente na conta, de como tratar descartes de materiais e equipamentos utilizados nos projetos, tratava também dos consumidores a serem beneficiados pelo PEE, da necessidade de chamada pública de projetos e do contrato de desempenho dos projetos com geração de energia elétrica com fontes incentivadas e, por fim, dos projetos com reciclagem de resíduos sólidos. A seguir, encontram-se apresentados os resumos dos pontos mais relevantes que resultaram em alterações no texto dos documentos disponibilizados na AP 075. Encontra-se, para posterior registro e consulta, o resumo de cada um desses pontos no corpo do voto, que eu vou me ater aqui a não ler. O parágrafo 19. Um ponto relevante da divergência inaugurada por mim, quando do voto trazido pelo eminente relator Tiago Barros, referiu-se à possibilidade do uso dos recursos do PEE, também por consumidores livres, classe essa não conectada no sistema de distribuição e, portanto, que não contribui para o recolhimento do encargo pela distribuidora. Minha discordância consistiu, inicialmente, sob o ponto de vista conceitual, como também pelo fato da proposta não ter sido, não ter feito parte da discussão da audiência pública instaurada para a revisão do manual de eficiência energética. O eminente relator expulsou o entendimento divergente da restrição apresentada pela SPE à época, para não permitir o acesso aos recursos do PEE aos consumidores livres conectados à rede básica. Afirmou em seu voto que a consulta elaborada pela SPE à Procuradoria Federal não apresentou as externalidades positivas e as possíveis contrapartidas que poderiam ser oferecidas pelos consumidores livres para terem acesso aos recursos do programa. A superintendência numerou em sua solicitação as condições para aplicação do recurso do PEE e questionou se os consumidores livres que não contribuem para o encargo de eficiência poderiam ser beneficiados pelo programa. Diante do questionamento apresentado, a Procuradoria Federal posicionou-se no sentido de que deveria ser aplicado o princípio da comutatividade ao programa, de modo que as partes, para usufruírem do benefício, deveriam necessariamente arcar com uma contraprestação, ou seja, a contribuição ao encargo. No entanto, em que pese as argumentações trazidas pela SPE e Procuradoria Federal à época, o relator afirmou que a principal forma de contraprestação ao acesso aos recursos do programa não consiste da contribuição ao encargo, pois a eficiência energética é considerada um bem meritório e, assim, possui diversas externalidades econômicas e é justamente esse fato que justifica o programa. Alegou ainda que os consumidores conectados à rede básica de transmissão são os mais intensivos no consumo de energia elétrica e, com isso, as ações de eficientização tendem a ser mais eficientes e efetivas nesses consumidores, sendo as externalidades positivas maiores para um mesmo montante de recurso empregado. argumentou no sentido de que o objetivo do PE é alavancar o consumo da eficiência energética para níveis superiores aos que seriam possíveis sem intervenção do mercado. O relator apontou também em seu voto que existem valores expressivos não utilizados no programa e que não há na Lei nº 9.991, de 2000, ou no Decreto nº 3.867, de 2001, como bem asseverado pelo Procurador-Geral, qualquer impedimento para que os recursos do PE também sejam acessados por consumidores conectados à rede básica de transmissão, trazendo como sugestão de encaminhamento que o próprio PE seja ajustado para se permitir o acesso de recursos a estes consumidores na modalidade de contrato por desempenho, desde que o ressarcimento do financiamento do programa seja integral e incida juros de 0,5% ao ano. Sobre esse aspecto, em particular, destaco que há um enorme potencial a ser explorado na busca da eficiência energética na indústria brasileira, que possui a eletricidade como insumo importante em seus processos, podendo o PE atuar de forma sinérgica a outras iniciativas em desenvolvimento do país. Nesse momento, senhores diretores, eu, ao me aprofundar mais no assunto, busquei algumas práticas desenvolvidas na indústria brasileira que poderiam ser incorporadas ou feitas de forma conjunta, sinérgica, como é bem colocado aqui no voto, de forma a alcançarmos o objetivo da eficiência energética. Nesse sentido, destaco o programa Aliança, desenvolvido pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, que tem por propósito realizar parcerias voluntárias com a indústria energointensiva, contando com o apoio de órgãos governamentais e institucionais, tendo por intuito o aumento da competitividade do setor no país. Segundo informações do programa, estão previstos para os próximos cinco anos o atendimento de 100 plantas industriais. Em 2018, foram contempladas, até agora, 12 unidades. Além de reduzir a intensidade energética das plantas participantes em, no mínimo, 5%, é o que prevê o programa, com redução dos custos operacionais da ordem de 500 milhões ao ano. Além disso, o programa visa reduzir em mais de 100 mil toneladas as emissões de gases de efeito estufa e identificar oportunidades de investimentos de R$ 1 bilhão. De forma a enfrentar a divergência, no dia 10 de setembro de 2018, minha assessoria encaminhou solicitação de análise complementar com base na proposta trazida pelo eminente relator do processo para a SPE e para a Procuradoria Federal. Em sua análise, a SPE emitiu a nota técnica 211 de 2018, complementando o entendimento manifestado em sua nota técnica 159. No referido documento, a superintendência reitera seu posicionamento inicial de que, abre aspas, a aplicação do recurso seja limitada aos consumidores que efetivamente contribuem para o encargo. Contudo, caso seja alterado esse entendimento pelo colegiado, recomenda-se que a aplicação do recurso a unidades consumidoras livres conectadas à rede básica seja utilizada mediante celebração de contrato de desempenho, porém, sem a incidência de juros, para fins de estímulo a projetos dessa modalidade e em consonância com o item 4.1.1.2 do módulo 3 proposto na revisão do PRO-PEE, que estabelece que o pagamento da parte reembolsável aplicada deve ser feito sem cobrança de juros, exigindo-se apenas correção monetária, fecha aspas. Aduz ainda à SPE que existe na proposta do novo regulamento o prazo de 48 meses contados da entrada em vigência da resolução normativa, que aprova a revisão do PRO-PEE para aplicação do saldo da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, pelos agentes. A superintendência entende que esse prazo pode ser aplicado no caso desse recurso ser estendido aos consumidores livres conectados à rede básica. A Procuradoria Federal, por sua vez, em sua manifestação, materializada por meio do parecer 428, de 28 de setembro, posiciona-se no sentido de que não há impedimento para a inclusão sugerida no voto do diretor-relator de extensão do benefício aos consumidores livres conectados à rede básica. O parecer dispõe, ainda, que o acesso de recursos do PE aos consumidores livres conectados à rede básica ocorrerá na modalidade de contrato de desempenho, que, em função da prestação pactuada, possui uma característica que é própria, inerente da comutatividade. Salienta a Procuradoria que, tomando como verdadeira a premissa levantada do voto do diretor-relator e sendo auferível o seu benefício, entende que a comutatividade está preservada, não havendo óbice para que o manual de eficiência energética seja ajustado para permitir o acesso de recursos aos consumidores livres conectados à rede básica na modalidade de contrato de desempenho, desde que o ressarcimento do financiamento seja integral e incida os juros mencionados. Afirma também que, abre aspas, a atual situação aponta uma disponibilidade, dados de 2017, de 1,8 bilhão de reais, não utilizados no programa. Desejável que exista uma cláusula condicional de que, caso os recursos futuramente não sejam suficientes, os agentes contribuintes devam ser priorizados, fecha aspas. Ainda que concorde pelas razões acima expostas que é possível o uso dos recursos de eficiência energética por consumidores livres, entendo necessário discutir com a sociedade esse ponto em específico, uma vez que essa hipótese não constou da proposta da audiência pública 75 de 2017. Assim, meu encaminhamento é no sentido de aprovar a revisão do Manual de Eficiência Energética nos termos da proposta apresentada pela SCPE, trazida pelo diretor e relator, e, adicionalmente, que seja instituída nova audiência pública. Aqui, nesse item específico, eu queria já sugerir uma alteração sugerida pelo diretor Olimpio. Na realidade, que seja aberta audiência pública, ou seja, nesse ato nós estamos aprovando o manual e também já abrindo audiência pública, seja aberta audiência pública para tratar da possibilidade de acesso aos recursos do PEE por parte dos consumidores livres conectados à rede básica. Passando à leitura do dispositivo, diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo, voto por acompanhar o voto proferido pelo diretor relator no sentido de... Item 1. Aprovar a resolução normativa resultante da audiência pública 75 de 2017, a qual aprimora os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, aprovados pela resolução normativa 556 de 2013, e altera o submódulo 5.6, Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, e determinar, e esse é o ponto que eu vou alterar aqui, na realidade, abrir audiência pública, instaurar... instaurar... abertura de audiência pública para avaliar a possibilidade de estender a aplicação do recurso do programa em unidades consumidoras conectadas à rede básica. A minha sugestão é que a audiência pública tenha 45 dias. É o voto. Em discussão? Bom, esse processo teve o primeiro voto do relator, diretor Tiago. Antes do diretor Sandoval pedir vista, eu votei no sentido de acompanhar o diretor Tiago, mas, de fato, as ponderações do diretor Sandoval são relevantes. Esse de... A possibilidade de usar os recursos por consumidores que são conectados diretamente na rede básica não tinha sido alvo de agência pública, de discussão com a sociedade. e, de fato, é importante que isso aconteça. Até pelo processo da ANEL, de todos os atos normativos passarem por discussão com a sociedade, eu altero o meu voto para acompanhar o... o voto vista do diretor Sandoval. E só fechando o prazo, fica de 45 dias. Ainda vai ajustar... Farei o ajuste aqui, mas será 45 dias. Perfeito. Já parabenizo pela complementação da análise, pela análise toda feita, e já antecipo o meu voto. Em votação? Acompanhe o relator. Também voto o... Acompanhe o voto vista do diretor Sandoval. É, se eu votar com o relator, o diretor Efraim está acompanhando o voto visto ou vota com o diretor original? Acompanhe o voto vista do relator. Certo. Também acompanho o voto vista e proclamo, então, que a diretoria da ANEL, por maioria, vencido o diretor Tiago, não é isso? Decidiu aprovar a resolução normativa resultante da audiência pública 75, a qual aprimora os procedimentos do programa de eficiência energética aprovados pela resolução 556 e altera o submodo de pesquisa e desenvolvimento P&D e eficiência energética e determinar que a superintendência de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética instrua processo de abertura de audiência pública para avaliar a possibilidade de estender a aplicação do recurso do PEE e unidades consumidoras livres conectados à rede básica. Eu tenho só uma dúvida aqui, senhor diretor-geral. Na realidade, é uma questão só de colocação aqui no dispositivo. Será uma reabertura da audiência pública ou abriremos uma nova audiência pública? Não, podemos dar uma nova etapa da audiência pública 75. Perfeito. Mas aqui a área ainda precisa preparar o material para abrir essa nova etapa, não é isso? É, é, o entendimento que eu, fazendo o coro aqui, a sugestão que o diretor Limpe colocou foi que nós já abriríamos a audiência pública. Doutor Ayus, quer fazer alguma colocação? Boa tarde, senhor diretores. Eu acho importante pelo menos a gente fazer a aprovação do que está realmente já consolidado e fazer a abertura de uma nova audiência pública, porque precisaria do material para subsidiar todo esse processo. Então, naturalmente, precisa de uma nota técnica para fazer esse embasamento. Mas o ato, a securidade da audiência pública, eu entendo que seria o trecho da decisão do diretor, relator, o Tiago. Então, seria mais uma justificativa? Mais uma justificativa. Você precisaria realmente de uma nota técnica? Ou seja, um embasamento para fundamentar aquela proposta do Consumo do Livre e fazer o uso do PEI? Minha dúvida é se o voto do diretor relator ou do diretor relator vista não seria suficiente para abrir. Já tem o ato e tem a fundamentação, foi muito bem colocado, pelo diretor Sandoval. A gente, eu acho que a preocupação do diretor Limpe, que eu concordo, é de nós ganharmos tempo, porque em trazer uma nova reabertura de audiência pública, nós vamos ter que haverá naturalmente um custo de transação. Vai ser uma instrução pela área, sorteio de um novo diretor. Nova audiência. Isso. Então, talvez, talvez eu entendo, doutor Ailson, se aí a pergunta que a gente faz, os elementos que nós temos no processo, eles permitem já fazer a, considerar a abertura da audiência pública nesse ato ou o senhor entende necessário um prazo adicional? Não, eu acho que os elementos, tem muitos elementos no processo, acho que isso aí está claro. Agora, eu teria que dar sequência. Então, tem dois caminhos. Fechar já exatamente todo esse entendimento e abrir uma nova audiência pública ou reabrir essa que está estabelecida. São esses dois? Não, isso aí tudo bem, mas a gente tem condições de reabrir agora ou precisa de instrução. É que, pelo que eu entendi, André, para reabrir, a gente não pode deixar a primeira parte do dispositivo aprovada. Porque, na verdade, você não está fechado. Não, não, a gente pode, a gente pode aprovar, não tem problema. Pode. O que está em discussão é o seguinte, hoje a gente consegue ter com essa disposição de normativo já abrir a audiência pública ou você precisa fundamentar melhor? Basicamente, era só esse ponto que seria colocado. Pois é, a minha questão é se o relator tem a questão de propor. Eu acho que nós temos elementos suficientes para reabrir a audiência pública com as discussões que encontram-se aqui. Então, vamos ajustar o item 2 do voto. Então, perfeito. Seria instaurar a segunda etapa, pode ser colocada assim? Isso, a segunda audiência pública. O restrito é o ponto do consultorio. Isso, perfeito. Aí tem que fazer, só separar a questão de formatação, o documento, só com aquele trecho da norma. Ok, e os demais itens estariam devidamente aprovados. Isso, perfeito. Obrigado. Talvez seja bom colocar, não sei, uns dias para começar, tem que colocar a data. Então, poderia fazer o seguinte, vou ter que submeter a votação novamente, a gente já votou e mudou aqui o encaminhamento. Então, submeta a votação agora, a primeira parte foi aprovar a resolução e submeta a votação, então, submeter a audiência pública, a parte exclusiva do consumidor livre, no período de 25, portanto, quinta-feira, próxima, até o dia 30 de novembro. Perfeito. Que é uma sexta-feira. Perfeito. Seria a proposta do relator. Exato. Dia 25, teria que terminar, fazer amanhã, só se ajusta a formatação. É, fazer isso, exatamente. Se quiser votar a partir de segunda-feira para dar um tempo melhor para, não sei, Pode ser. Então, vamos colocar a partir de segunda-feira. Dia 29. Então, dia 29. Aí, até o dia 7 de dezembro. Perfeito. Isso mesmo. Então, está em votação. Acompanhe o voto visto do relator. Também acompanhe o voto visto do diretor Sandoval. Então, também acompanhe, proclame que a diretoria da ANEL decidiu instaurar a segunda etapa da audiência pública 075-2017, no que diz respeito exclusivamente à parte do consumidor livre, no período de 29 de outubro a 7 de dezembro. Ok? Próximo item. Item 6 da pauta. Processo 48.500.0037.93.2018-41. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo da receita de venda da energia elétrica proveniente das centrais de geração ANGRA 1 e 2, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.500.0037.93.2018-41. A Lei 2.111, de 9 de dezembro de 2009, estabelece nova metodologia de cálculos da tarifa de energia decorrente da geração de ANGRA 1 e ANGRA 2. A receita da eletro-termonuclear SA eletronuclear obtida pela energia gerada passa a ser rateada entre todas as distribuidoras do sistema interligado nacional. A ANEL fica responsável pelo cálculo e homologação anual da tarifa. A resolução normativa 529, de 21 de dezembro de 2012, define a metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica proveniente de ANGRA 1 e ANGRA 2, registrada no submódulo 6.7 do procedimento de regulação tarifária, PRORETE. A norma determina a realização da revisão tarifária a cada três anos, a partir do 1º de janeiro de 2016. Assim, encerrado o ciclo 2016 a 2018, nova tarifa deve ser estabelecida para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019. Por meio do ofício 193, de 6 de agosto de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária e a SFF e a SRE e a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado SRM solicitaram informações da eletronuclear para subsidiar o processo de revisão tarifária da eletronuclear. A eletronuclear encaminhou as cartas DA 09018, de 31 de agosto de 2018 e DA 096, de 18, de 11 de setembro de 2018. Em 24 de setembro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. As superintendências elaboraram a nota técnica 227-18-SRM-SGT-SFF da ANEL de 17 de outubro de 2018, com as propostas de alteração do submódulo 6.7 do PRORETE e com os valores resultantes do cálculo preliminar da receita e da tarifa de energia das usinas. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do que preconiza o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9427, de 96. Passo à fundamentação. Alterações propostas no submódulo 6.7 PRORETE As superintendências propuseram, conforme consta na nota técnica 227-18, a alteração da duração do ciclo de revisão tarifária de 3 anos, como adotada nos dois primeiros ciclos, para 5 anos, buscando a padronização das regras aplicadas à distribuidora, transmissoras e geradoras em regime de cotas de garantia física. A alteração proposta objetiva ainda captar melhor as variações na eficiência da gestão das usinas, além de compatibilizar parâmetros regulatórios que influenciam na receita, como, por exemplo, o custo médio. Ponderado de capital, o Oc, ressalta-se que os resultados expostos nessa audiência pública contemplam essa mudança. Outro ajuste sugerido na nota técnica consistiu em inserir no PROHET o mecanismo de reconhecimento na receita de ANGRA 1 e 2 de custos de acesso ao sistema de distribuição da carga associada às usinas. Esse custo, para o ano de 2019, foi previsto em R$ 30.920.100,19, como na tabela 1. soma-se ao custo da tabela 1 os pagamentos da eletronuclear pelo uso do sistema da Enel, distribuição Rio, conforme custo de assinado em 12 de julho de 2018. O valor estimado até o fim deste ano é de R$ 14.839.164,49, atualizados pelo IGPM e líquido de impostos. Os demais itens que compõem a receita das usinas foram calculados consoante as regras do submódulo 6.7 do PROHET. Parcela A, encargos setoriais. A taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica calculada resultou em R$ 7.495.425,61, considerando a aplicação da alíquota regulatória de 0,4 sobre a parcela B para pagamento das atividades ao operador nacional dos sistemas. Foram previstos R$ 140.384,40, e para reserva de reversão global RGR, R$ 99.417.898,82. Custos com conexão e uso do sistema de transmissão. O custo com conexão e uso dos sistemas de transmissão de Angra 1 e 2 foi estimado em R$ 112.763.885,65, como na tabela 2. O custo de combustível, o custo com aquisição de combustível nuclear para o ano de 2019, resultou em R$ 622.737.915,19, conforme a tabela 3. E a parcela de ajuste associada à aquisição de combustível nuclear considerou os valores informados pela eletronuclear. As superintendências alertaram, no entanto, que no fechamento da audiência pública, serão utilizados os valores efetivamente realizados pela empresa e validados pela SFF. Fundo de descomissionamento. A estimativa do custo de descomissionamento foi aprovada pela diretoria executiva da eletronuclear. Por sua vez, a Comissão Nacional de Energia Nuclear validou o relatório, estimando as despesas em R$ 601.211.984,00, para ANGRA I e R$ 708.292.836,00, para ANGRA II. A tabela 4 mostra os valores em reais adotado como taxa de câmbio à média de cotação dos últimos três anos, o que é associado a aproximadamente R$ 4,5 bi em reais. As superintendências identificaram o erro no cálculo do fundo de descomissionamento referente ao período anterior, a dezembro de 2002, após a correção, o fundo passou para R$ 1.758.303.669,22, atualizados pela SELIC, a preço estimado de dezembro de 2018. A cobertura tarifária proposta para o fundo de comissionamento considerou a aplicação da estimativa de retorno de 2% ao ano até o prazo final previsto do funcionamento das duas usinas, resultando em R$ 172.000,00, R$ 551.118,24,00 para o ano de 2019. Já na parcela B, custo de capital, o OEC foi calculado, foi de R$ 7,16,00, depois de impostos. A tabela 5 resume os valores dos principais parâmetros utilizados no cálculo do custo médio de capital. Custo de operação da manutenção. As usinas mantiveram a capacidade instalada em relação ao ciclo anterior. Nessas circunstâncias, as superintendências entenderam que não havia justificativa para grandes variações nos custos operacionais e propuseram manter a metodologia utilizada na revisão anterior. Logo, foi considerado como referência de menor custo observado aquele ocorrido em 2006, que alcançou R$ 880,71,00, a preço estimado de dezembro de 2018. A base de remuneração regulatória foi estimada a partir dos dados encaminhados pela eletronuclear, podendo ser alterados pela fiscalização em andamento. A tabela 6 apresenta os valores adquiridos. Parcela de ajuste. A tabela 7 apresenta valores discriminados por item para parcela de ajuste, conforme está no quadro. O resultado da variação tarifária mediante a adoção de todos os parâmetros calculados está apresentado na tabela 8. Observa-se a tarifa estimada de R$ 230,36,00, R$ 230,33,00 por MWh para receita fixa de R$ 3.172.177,00, R$ 3.172.177.001,92 em 2019, incluindo tributos, PIS e CONFINS. A tabela 8 ainda compara o resultado de 2019 com os valores antes da revisão, tarifa de R$ 240,80,00 por MWh para receita de R$ 3.316.446.014,38,00, demonstrando um impacto a menor de R$ 4,35,00 na tarifa receita. Os fatores que mais contribuíram para esse impacto negativo foram a queda na cota de reintegração regulatória, advindo da alteração da taxa de depreciação média e a diminuição da remuneração de capital decorrente da depreciação da base de remuneração. Como as usinas já estão em fase de uma depreciação muito alta, a remuneração do capital acaba diminuindo e contribuiu muito para essa diferença de R$ 240,00 para R$ 230,00 por MWh. Aqui a gente faz uma abertura aqui em toda a tabela demonstrando como se compõe esse R$ 4,35,00 que originou de R$ 240,00 para R$ 230,00 o MWh da usina. Passa ao dispositivo. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo R$ 48,500 3793-2018-41 voto pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 25 de outubro a 26 de novembro de 2018 a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica proveniente das centrais de geração núcleoelétricas ANGRA 1 e ANGRA 2 com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019 é o voto. Em discussão em votação voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 25 de outubro a 26 de novembro de 2018 a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia de cálculo da receita de venda da energia elétrica proveniente das usinas de ANGRA 1 e ANGRA 2 com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019 Próximo item Item 7 Processo 48.500.0023.10.2017 traço 19 Assunto Pedido de reconsideração interposto pela Copel geração e transmissão S.A. Copel GT em face do despacho número 3.742.2017 quem deferiu requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas a alteração dos cronogramas de implantação recontabilização das parcelas variáveis por atraso e extensão das linhas de transmissão de Londrina Figueira e Foz do Chopin Salto Osório com 230 KV localizadas no estado do Paraná Diretor relator foi o diretor Tiago de Barros Correia o diretor com pedido de vista Rodrigo Limpe Nascimento 99ª reunião pública da diretoria de 2018 realizada em 13 de agosto solicitei vistas do processo em referência o qual já em sede recursal trata de requerimento da Copel GT que visa alteração dos cronogramas de implantação recontabilização das parcelas variáveis por atraso e extensão da outorga das linhas de transmissão Londrina Figueira C2 e Foz do Chopin Salto Osório C2 em 230 KV ambas localizadas no estado do Paraná na ocasião o diretor Tiago de Barros relator da matéria proferiu voto no sentido de conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Copel para no mérito dar-lhe parcial provimento de modo a prorrogar a outorga do contrato 022 2012 por 154 dias relativos a linha Foz do Chopin Salto Osório e 94 dias para a linha Londrina Figueira e determinar a ONS que proceda ao recálculo da PVA aplicada nos termos do artigo 7º para o 2º da resolução 729 de 2016 faço portanto retornar os presentes autos para prosseguimento da votação no âmbito deste colegiado apresentando na sequência as análises e considerações que embasam o meu entendimento e posicionamento sobre o tema a procuradoria já se manifestou no outro quando do voto do diretor Tiago aqui uma breve síntese dos fatos a Copel celebrou em 27 de agosto o contrato de concessão 022 de 2012 obtendo direito para exploração do serviço público de transmissão o despacho 3.742 de 7 de novembro indeferiu o requerimento interposto pela Copel com vistas a alteração dos cronogramas de implantação recontabilização das parcelas variáveis por atraso e extensão da outorga das linhas de transmissão Londrina Figueira e Foz do Chopin Saltosório contra o citado despacho a Copel interpôs pedido de reconsideração em 4 de dezembro de 2017 o processo foi distribuído à relatoria do diretor Tiago de Barros Correia levada à deliberação pela diretoria na 29ª reunião pública solicitei vistas sem a intenção de reproduzir a íntegra do voto proferido pelo diretor relator o documento apresenta fundamentação que acompanha a manifestação da Procuradoria Federal consolidada pelo parecer número 88 de 2018 opinando pelo acatamento parcial do pleito da transmissora com base nos seguintes argumentos primeiro a possibilidade de prorrogação do contrato 022 2012 a primeira subcláusula prevê a possibilidade de sua prorrogação na hipótese de impedimento do início da execução por fato de terceiros aduziu à Procuradoria que a exposição de motivos para o alto de infração 75 2016 da SFE teria indicado que o atraso de 154 dias para uma linha e de 87 para a outra seria de responsabilidade do Instituto Ambiental do Paraná IAP pois teria excedido os prazos regulamentares para a emissão das licenças de instalação neste sentido concluiu que tanto o atraso do órgão ambiental quanto a greve na Eletro-Sul seriam fatos de terceiros razão pela qual deveria ser excluída a responsabilidade da transmissora quanto a esses eventos segundo é segurança jurídica tendo havido reconhecimento do nexo de causalidade entre os fatos e os atrasos alegados pela Copel no âmbito do processo de fiscalização princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança da agência reguladora requerem que este entendimento permaneça firme como fundamento de qualquer outra análise e o artigo 19 da lei 13.360 de 2016 estabelece que a requerente teria direito de recomposição da outorga pelo período correspondente à excludente responsabilidade reconhecida pelo próprio poder público a prorrogação funcionaria neste caso como um instrumento para assegurar a recomposição da equação econômico-financeira do contrato e o outro ponto a recontabilização da PVA não é qualquer óbvio jurídico a recomposição do prazo de outorga pela ANEL e ao recálculo da PVA nos termos do já citado artigo 19 da 13.360 e no contrato de concessão como se vê a manifestação jurídica que opina pelo deferimento do pleito da requerente adota a premissa de que durante o processo de fiscalização restou reconhecida a excludente responsabilidade do agente por fato de terceiros possibilitando por consequência a extensão do prazo contratual e a isenção de aplicação da parcela variável por atraso nos termos do estado artigo 19 da 13.360 no entanto em análise da exposição de motivos do alto de infração 75.2016 não foi possível constatar que no processo de fiscalização o foco da SFE teria sido de apurar a excludente responsabilidade do agente sobre o viés de extensão de prazo contratual e de isenção da aplicação da parcela variável por atraso principalmente por constar de forma expressa que a análise da SFE naquela oportunidade se deu para efeitos punitivos assim de modo é melhor compreender a questão por meio do memorando 255.2018 da assessoria solicitei à SFE avaliação contra as possíveis excludentes responsabilidades da Copel no atraso do empreendimento para efeitos de recomposição de prazo contratual reequilíbrio econômico financeiro e recalculo do desconto por atraso na entrada em operação com este enfoque em 14 de setembro de 2018 por meio da nota técnica número 98 de 2018 a SFE emitiu manifestação esclarecendo que em oposição à hipótese adotada pela Procuradoria não houve a caracterização da excludente de responsabilidade da Copel no atraso dos empreendimentos otorgados por meio do contrato de concessão número 22 de 2012 no bojo do processo de fiscalização esclareceu a SFE que a metodologia adotada pela superintendência para análise da questão do licenciamento ambiental em processo de penalidades por atraso de obra avaliada e ratificada pela diretoria tem como enfoque a premissa de que em não havendo efetiva comprovação da culpa do agente não se aplica a penalidade por atraso eu destaco esse parágrafo e isso é bem importante na sequência da análise assim para efeitos punitivos apenas devem ser considerados os períodos de atraso em que há certeza no momento da fiscalização da responsabilidade direta da concessionária por outro lado os períodos em que não há como atestar tal responsabilidade são desconsiderados na aplicação da penalidade isso não significa que houve o reconhecimento automático da exclusão de responsabilidade do agente pelo atraso no empreendimento conforme esclarece eu destaco o esclarecimento da SFE na nota técnica 92 de 2018 que eu entendo pertinente fazer a leitura dessa forma a não aplicação de penalidades pelo todo ou por parte do atraso não decorre necessariamente da certeza de não culpabilidade da empresa mas da mera impossibilidade de provar a responsabilidade direta da concessionária pelos fatos que levaram ao atraso na implantação do empreendimento nesses casos nada se pode dizer sobre o período não apenado nem que sobre a concessionária recaia a culpa pelo atraso e nem que não lhe recaia tal responsabilidade permanecendo assim a apuração dos fatos indefinidos o suficiente a ponto de não assegurar à administração pública a certeza exigida para permitir a aplicação de multas ou de outras penalidades isto é a atuação institucional da SFR resguarda inequivocadamente a garantia do prístino princípio constitucional de presunção de inocência ou de não culpabilidade ou seja as conclusões e decisões tomadas no âmbito do processo administrativo sancionador não são aplicáveis diretamente aos processos de avaliação de prorrogação do prazo contratual reequilíbrio econômico financeiro ou de isenção da aplicação de PVA tampouco o artigo 19 teria aplicação automática em que se tornaria despicienda a comprovação do nexo de causalidade e da excludente de responsabilidade do agente portanto o fato de a fiscalização da ANEL reconhecer que parte do atraso na entrada em operação comercial do empreendimento não poderia ter sido atribuível à transmissora no âmbito do processo de fiscalização não implica por si só no rompimento da equação econômico-financeira do contrato celebrado nem que o agente está isento de assumir os riscos decorrentes desta situação dentro do processo punitivo esta caracterização tem o viés apenas de eximi-la de sofrer eventual aplicação de multa administrativa por outro lado o deferimento do pleito de extensão de prazo contratual de recolhimento econômico-financeiro e recalculo do desconto por PVA por atraso na entrada e operação do empreendimento exige a demonstração inequívoca da excludente de responsabilidade do agente e de que não se trata do risco do agente assumido quando da assinatura do contrato de concessão que conforme esclarecido pela SFE não foi o foco da própria SFE no curso do processo de fiscalização deste modo diante dos elementos fornecidos pela SFE em obediência ao que dispõe o artigo 19 da lei 13.360 o provimento do pedido da Copel exige demonstração inequívoca de ausência de responsabilidade do agente nos moldes das orientações prestadas pela Procuradoria Federal junto ao ANEL e das decisões da diretoria colegiária da ANEL é o que se passa a analisar os fatos dos documentos trazidos pela recorrente para subsidiar o argumento de ausência de culpa foram objeto de análise pela SCT em duas oportunidades nas notas técnicas 183 de 2017 e 55 de 2018 tais manifestações consolidam a avaliação sobre os argumentos da requerente para pleitear a exclusão de responsabilidade sobre o atraso na implantação do empreendimento decorrentes de suposta demora do órgão ambiental na emissão das licenças ambientais e de greve da Eletro-Sul após a avaliação a SCT concluiu sobre o processo de licenciamento ambiental ao comparar o tempo decorrido para a obtenção das licenças com prazo legal global ou seja com a soma do prazo legal para a obtenção da LP e ali verificou-se que no cômputo geral o Instituto Ambiental do Paraná cumpriu seus prazos não restando caracterizada assim a excludente de responsabilidade da Copel-GT neste aspecto conforme consta na nota técnica da SCT 55 tal conclusão guarda coerência com as responsabilidades contratuais da concessionária uma vez que obtida a LP antecipadamente a consequência seria a transmissora antecipar seus procedimentos para a obtenção da LI aproveitantes da celeridade ocorrida na emissão da LP assim se a transmissora opta por não antecipar seus trâmites para obter a LI se trata de questão de gerenciar sobre sua responsabilidade conforme disposto no contrato de concessão a greve da Eletro-Sul em relação aos sete dias que foram descontados pela SFA do atraso da linha Londrina-Figueira para efeitos punitivos a SCT entende que não havia indício da greve ter sido classificada como ilegal e que a própria Eletro-Sul se manifestou no sentido de que não houve impedimento de acesso da Copel-GT a suas instalações não havendo demonstração de nexo de causalidade entre a greve e o atraso concluiu a SCT que esses dias não podem ser caracterizados como excludente responsabilidade da Copel com base em tais considerações SFE e SCT convergem que não há como ser definido o pedido da Copel de prorrogação do cronograma de recontabilização da PVA e de reequilíbrio econômico-financeiro para os empreendimentos do contrato 22-2012 por não estar caracterizada a excludente responsabilidade no qual eu concordo com efeito conforme dispõe no artigo 19 seu parágrafo único da lei 13-360 para que seja possível a extensão da outorga em face do atraso no início da operação comercial é necessário o reconhecimento pelo anel de excludentes de responsabilidade tais como greves e atrasos na emissão de licenças pelos órgãos competentes por motivo não imputável ao empreendedor no entanto é preciso que haja o nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada em operação o que não foi possível observar no presente caso como visto não há prova inequívoca nos autos de que o Instituto Ambiental do Paraná não tenha cumprido os prazos para emissão das licenças no âmbito do processo ambiental assim também quanto ao alegado atraso em razão do movimento paredista da Eletro Sul para excluir a responsabilidade do agente pelo atraso competiria a ele a comprovação evidente de que a greve atrapalhou a continuidade das atividades de modo a impactar a implementação do cronograma ocorre que a própria Eletro Sul declarou não existir impedimento de acesso da Copel a suas instalações durante o período deste modo não observamos elementos para comprovar a excludente responsabilidade da requerente razão pela qual perfilhando do mesmo entendimento da SCT e da SFE concluo que os pleitos de recomposição do prazo contratual requilíbrio econômico financeiro e isenção de aplicação da PVA formulados pela Copel não devem ser providos nesse contexto é preciso preservar e não enfraquecer a moderna legislação criada para o assunto evitando dar sinais contraditórios aos agentes fato que ocorreria se a ANEL aceitasse como excludente responsabilidade situações em que não há inequívoca relação causal entre o excludente alegado e o atraso ocorrido concluindo concordo com entendimento de que o contrato de concessão prevê a possibilidade de prorrogação nos casos definidos pelo instrumento contratual e pela lei 13.360 concordo com a fundamentação apresentada pelo diretor relator no sentido de que o artigo 19 e o parágrafo único estabeleceu a possibilidade de recompor o prazo de outorga pelo mesmo período do excludente responsabilidade com repercussão sobre o procedimento de apuração da PVA desde que se trate de caso fortuito ou força maior e que seja inequivocamente comprovada a ausência de responsabilidade do agente e o nexo de causalidade entre o fato e o atraso na entrada em operação contudo não vislumbra o nexo de causalidade entre o atraso ocorrido no cronograma e os atos praticados pelo Instituto Ambiental do Paraná uma vez que não restou comprovado que no cômputo geral o órgão ambiental tenha descumprido seus prazos e por sua culpa exclusiva ensejado o atraso do empreendimento sob responsabilidade da requerente igualmente não entendo que a deflagração do movimento grevista da Eletro-Sul por si só ensejaria excludente de responsabilidade da recorrente por conta não existir nos autos elementos que comprovem que a recorrente se viu impedida de entrar na Eletro-Sul e que tal situação teria atrapalhado a continuidade das atividades da Copel impactando a implementação do empreendimento dentro do cronograma previsto por fim ressalto que a aplicação do disposto no artigo 19 da lei 13.360 não é automática pois cabe a anel avaliar se existe um nexo de causalidade e fato de terceiro o que não identificamos no presente caso portanto diante do exposto do que consta do processo número 48.500.0023.10.2017 volto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Copel GT em face do despacho 3.742 que indeferiu o requerimento com vistas a alteração dos cronogramas de implantação recontabilização das parcelas variáveis por atraso e extensão da outorga das linhas de transmissão LT Londrina Figueira C2 e Foz do Chopin Salto Osório C2 em 230 KV ambas localizadas no estado do Paraná é o voto em discussão então a gente tem aqui o voto do diretor relator da matéria que proferiu o voto no sentido de conhecer do pedido de reconsideração e dar-lhe parcial provimento que foi prorrogar a outorga do contrato de concessão 22 de 2012 por 154 dias e poder terminar o NS que proceda o recalco da PVA aplicada não é isso? E aqui a proposta do diretor relator do voto vista que entende que deve ser negado o provimento ao pedir a consideração da Coppel Espantilha a decisão no despacho 3742 Eu acho que o conceito importante que o diretor Olimp traz aqui para a discussão o qual eu antecipo a minha concordância é que o fato de ter havido uma avaliação pela área de fiscalização sobre um prisma sobre um foco específico que se refere à fiscalização em si ele não pode ser transportado de forma automática para uma conclusão a respeito de um nexo de casualidade com relação a uma eventual extensão de outorga Então é isso né diretor Perfeito Então eu vou trazer um dado aqui para para complementar ajudar na discussão Esse processo punitivo da fiscalização ele teve um atalho de 307 dias na linha Londrina Figueira do qual foram descontados 94 dias e um atalho de 215 dias na outra descontado 154 Isso gerou uma multa um valor de 223 mil Caso a gente caso prevaleça a decisão do diretor relator Tiago e esse prazo seja recomposto esse prazo que foi tirado como excludente e geraria uma receita a mais para Coppel de 1 milhão e 400 mil aproximadamente Ou seja um processo punitivo instaurado pela agência geraria uma multa de 223 mil e geraria automaticamente simplesmente por não ter conseguido comprovar a culpa do agente naquele período uma receita de 1 milhão e 400 mil Parece que não é esse o foco do processo de fiscalização Esse é um dado que eu entendo relevante Perfeito É assim mesmo que eu entendo e de fato tem que haver o nexo de causalidade Caso não haja não é possível fazer uma vinculação direta e automática Tem que ter avaliação para o caso concreto Ok Então em votação Acompanho o voto vista do relator Voto acompanhando o voto vista do relator Também acompanho o voto vista do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decide conhecer e não merece pegar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela COPELGT nos termos do dispositivo de voto diretor relator Próximo item O próximo item é o último da pauta Ah, mas antes era importante fazer uma correção na votação do item 10 Nós estamos com a sessão aberta O item 10 trata-se daquele processo de caducidade do contrato de concessão 9 de 2014 relativo àquela obra do Acre Interligação Rio Branco Cruzeiro do Sul Perfeito A retificação que eu gostaria de fazer é que ainda na gestão de superintendente da SFE Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidades eu lavrei o termo de intimação 1001 de 2018 em 23 de maio de 2018 e esse ato foi o ato que iniciou a instrução do processo de caducidade e hora avaliado por essa doutra diretoria e nesse caso eu estou impedido de proferir o meu voto Ok então fica a votação por unanimidade sendo que o diretor Sandoval está impedido mas temos a unanimidade dos demais diretores então feito esse reparo que conste na ata então vamos ao último item da pauta item 8 processo 48.500 000 443 2018 traço 23 pedido de reconsideração interposto pela companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica CEGT em face do despacho número 952 barra 2018 que negou provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela recorrente com vistas à suspensão da exigibilidade do aporte de garantias financeiras determinado pela CCEE diretor relator Sandovaldi A Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica CEGT ajuizou em 21 de julho de 2015 a ação de rito ordinário com pedido de antecipação de tutela distribuída sobre o número 41.607.85.2015 401.3.400 a 16ª vara da sessão judiciária do Distrito Federal na qual pretendeu limitar a aplicação do ajuste do mecanismo de realocação de energia MRE a 5% da garantia física da usina hidrelétrica UHE Itaúba da UHE Dona Francisca e da pequena central hidrelétrica PCH Toca e da PCH Ivaí em 23 de julho de 2015 o juiz da 16ª vara decidiu antecipar a tutela em 5 de abril de 2017 o próprio juízo da 16ª vara julgou mediante sentença em procedente os pedidos formulados pela requerente na sequência a Procuradoria Federal junto a ANEL emitiu o parecer de força executória 643 de 20 de dezembro de 2017 estabelecendo que estava revogada a liminar concedida para antecipação da tutela e afastado efeito suspensivo a eventual recurso de apelação em 18 de janeiro de 2018 a CEGT apresentou requerimento a ANEL com solicitação de medida cautelar contestando a determinação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica contestando a determinação da Câmara de Energia Elétrica de aporte de 187 milhões números redondos a títulos de garantias financeiras até o dia 22 de janeiro de 2018 na 13ª reunião pública ordinária do dia 24 de abril de 2018 a questão foi deliberada pela diretoria tendo sido emitido o despacho 952 de 2018 indeferido o requerimento em 4 de maio de 2018 a CEGT apresentou recurso tempestivo em face da decisão em 14 de maio o processo foi distribuído ao diretor Tiago de Barros Corrêa em 24 de setembro o processo foi a mim redistribuído tendo em vista o término do diretor Tiago Barros Corrêa é o que temos a relatar Procuradoria se trata de um requerimento administrativo que questiona uma decisão da CCE quanto a aposta de garantias financeiras estamos em grau recursal não houve um pedido formal de parecer à Procuradoria então nesse contexto a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria trata-se de recurso administrativo em face do despacho 952 de 2018 que conheceu e indeferiu o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela companhia de geração e transmissão de energia elétrica com vistas à suspensão de elegibilidade do aporte de garantias financeiras determinado pela CCE o agente alega que a decisão combatida foi omissa quanto a pedido de instauração de devido processo legal administrativo violando em seu turno direito a ampla defesa e contraditório adicionalmente alega que a diretoria não teria considerado seu pedido de que fossem apreciadas abre aspas apreciadas em decisão colegiada fundamentada as razões de fato e de direitos que a requerente vier a apresentar no prazo de 15 dias após a sua regular intimação em um devido processo legal administrativo relativo a todos os elementos do cálculo dos valores do débito imputado a hora recorrente fecha aspas alega ainda o agente que a decisão violaria a isonomia ao abre aspas condicionar o parcelamento de débitos junto ao mercado de curto prazo da câmara de comercialização de energia elétrica a renúncia ao direito sobre a qual se fundação em curso sobre o GSF e a celebração de acordo relativo ao GSF e que não haveria previsão legal para tal condicionante ao fim pede que seja instaurado um devido processo legal administrativo em que a requerente seja informada sobre todos os elementos do cálculo dos valores do débito imputado a hora requerente e então intimada para no prazo de 15 dias após a sua regular intimação apresentar suas impugnações de fato de direito sobre a matéria e seja concedido o parcelamento dos débitos relativos à reversão de provimentos judiciais que limitavam a responsabilidade de geradores hidrelétricos no que toca ao ônus decorrente ao GSF ou fator de ajuste do EMRE isto posto passo análise em primeiro lugar é preciso que se aponte que desde o início o requerimento foi apresentado em desacordo com o roteiro para impugnações e atos praticados pela Câmara de fato o procedimento é regulado pelo que consta no título 2 da resolução normativa 545 de 2013 ao pedir que seja determinado a CCE abrir processo administrativo para que este apresente suas razões observa-se que o agente tenta com isso ver suprida uma falha nos seus encaminhamentos iniciais deveria ter contestado os valores de aporte informados diretamente à CCE quando então seria aberto o processo específico para avaliação de seus argumentos respeitados a ampla defesa ao contraditório esgotados os recursos e ainda insatisfeito após eventual decisão máxima exarada pelo conselho da CCE restaria ao agente então impugnar a decisão junto ao anel nos termos do artigo 29 da resolução 545 de 2013 o fato é que a oportunidade processual precluiu sem que houvesse a adequada ação da CCE GT não cabe passado o momento cabível alegar agora recenseamento de defesa por ausência de contraditório e ampla defesa quanto ao pedido de parcelamento entendo que também não é cabível pelos mesmos fundamentos constantes no voto que deu origem ao despacho 952 observa-se que este colegiado vem firmando jurisprudência quanto a possibilidade de se deferir o parcelamento em até seis liquidações dos débitos acumulados no mercado de curto prazo em razão de tutelas judiciais provisórias relativas ao ajuste do MRE GSF desde que mediante acordo entre a administração pública e os agentes setoriais nos acordos os agentes devem decidir espontaneamente repactuar o risco hidrológico nos termos da lei 13203 e ainda renunciar aos direitos sustentados em juízo e desistir da ação judicial no caso observa-se que os débitos da requerente se referem ao ambiente de contratação livre razão pela qual não é possível repactuar o risco hidrológico note-se ainda que a interessada com quanto tenta cogitar fazê-lo optou por não renunciar irrevogável e retratavelmente aos direitos alegados bem como decidiu não desistir ao processo judicial atualmente em curso evidencia-se ainda evidencia-se assim que não há possibilidade de acordo entre a administração pública e o agente setorial motivo pelo qual não há possibilidade de se deferir o parcelamento de débitos pretendido por fim quanto a suposta ilegalidade no condicionamento do parcelamento à desistência da ação judicial sobre o GSF é preciso que se diga que a questão faz parte das tratativas que constam dos processos ligados ao GSF e que se trata de mera faculdade a liberalidade do regulador incerta nos estritos limites de sua esfera discricionária e que não representa qualquer ilegalidade mas ao contrário exercício mandatório de seu poder dever haja vista a necessidade de solução regulatória para o embrólio do GSF diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica CC EGT em face do despacho 952 de 24 de abril de 2018 é o voto em discussão em votação acompanha relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria do anel por unanimidade decidiu conhecer no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela CEGT em face ao despacho 952 de 24 de abril de 2018 que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vista à suspensão da exigibilidade do aporte de garantias financeiras determinado pela CCE Bom, sendo esse o último da pauta declaro encerrada a 39ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL boa tarde a todos 20 minutos vamos começar 16h30 ela é para todos confundir a 20 minutos 20 minutos Obrigado.